Oi, eu sou Inês Viana, diretora da peça Mata Teu Pai, que tem texto da Grace Passor, atuação da Débora Lann e aqui em Curitiba um coro de 14 senhoras. Esse é um projeto acalentado por mim há três anos e eu e Débora, nós somos as patrocinadoras do projeto, é importante dizer que é um projeto com incentivos próprios e convidamos a Grace Passor, que é uma das maiores autoras que nós temos no Brasil, para escrever o texto que é a partir do mito da Medeia. Escreve um texto onde tem expatriadas, onde tem as imigrantes, as questões da mulher hoje em dia, que direito temos nós ainda e é um espetáculo que envolve a plateia de uma maneira muito especial, que ela propõe uma inversão do texto, a gente conhece muito o texto do Eurípides, e a partir desse texto, inclusive, que Medeia começa a matar os filhos, antes a cidade que matava os filhos punindo Medeia. E aí agora, e Grace ainda propõe agora uma nova inversão para essa história que a gente conhece. Nesse solo da Débora Lann tem um coro de senhoras, só que viajar com elas inviabilizaria qualquer projeto. Então, eu criei uma oficina, que no lugar que a gente chega, eu dou uma oficina antes, cinco dias antes da peça, para incluir as senhoras locais como as novas participantes do coro. Então, aqui em Curitiba não está sendo diferente, então as senhoras que vão participar são moradoras aqui de Curitiba. Oi, eu sou Inês Viana, diretora da peça Mata Teu Pai, de Grace Passor, com atuação de Débora Lann e mais 14 senhoras aqui de Curitiba. Eu convido vocês para assistirem a peça amanhã, quarta, dia 5 de abril e quinta, dia 6 de abril, no Teatro Sesc da Esquina, às 21 horas, Festival de Curitiba 2017. Tchau, tchau.